Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar continuando a analisar aqui o 555, dessa vez no modo mono estável, é um timer né, nós vamos fazer um timer com esse sistema, vou utilizar um resistorzinho de 10k que vai ser o pull up, mantendo o trigger no positivo, desativado, levinha, aqui eu aciono o circuito integrado colocando o reset no positivo, ele é ativado em negativo né, então tanto em positivo, está ativado o CI, levinha, aqui no 8 vai no positivo, aqui no 1 vai no negativo, bom, para a gente poder acionar, vou utilizar um botão né, push button, vou ligar aqui no pino 2 do CI, o trigger e o outro pino vai no ground, no negativo, belezinha, junto aqui com o pino 1, ou no terra como a gente falava antigamente, apesar que ground é terra em inglês, belezinha, no pino 5 o controle aqui de voltagem, a gente vai colocar um capacitorzinho de 10nano e o threshold vai em um capacitor eletrolítico, vou colocar aqui um de 100 micro, do lado dele vai para o terra, belezinha, pino 6 e pino 7, o discharge vai junto, que vai descarregar o capacitor, dos dois para o positivo, vou colocar um resistorzinho de 47k e vamos fazer um teste, está pronto aí o nosso timer né, timer feito com 555, eu pressiono aqui, ele aciona a nossa saída, o pino 3 ali fica vermelhinho, deu um tempo, ele desliga, esse tempo é controlado por esses dois componentes, o capacitor eletrolítico e o resistorzinho de 47k, a gente tem que seguir uma fórmula, deixa eu colocar aqui, 1.1 vezes o resistor, vezes o capacitor, nesse caso aqui 1.1 vezes 47k, né, vezes o nosso capacitor, como ele é microfarads, bem pequeno, então a gente tem que pôr 3 zeros antes, beleza? Então vamos fazer o cálculo para a gente ver quanto tempo vai dar aqui, 1.1 vezes 47.000, 51.700, vezes 0,0001, em vez de aumentar vai diminuir, vai dar 5,17, 5 segundos e 17 milissegundos, Belezinha? Não dá para arredondar, porque esses são valores comerciais de resistores, se o pessoal quiser pôr um clean point, alguma coisa assim, para deixar um ajuste mais fino, então vamos fazer um teste para a gente ver, né, 1, 2, 3, 4, 5, é isso aí, mais ou menos isso, né? Bom, agora a gente vai medir a descarga aqui do capacitor, para a gente ver ele descarregando, né, ver a energia fluindo, beleza? Cata um ponteiro aqui, de energia, e vamos testar, ele está praticamente em zero, né, está desativado o threshold, quando eu pressionar, ele aciona a saída e começa a carregar o capacitor, Quando ele alcança 2 terços da voltagem, ativa o threshold e desativa a saída, belezinha? Aí o capacitor fica descarregado, estamos vendo que o discharge está descarregando o capacitor o tempo todo, mas quando eu aciono, o discharge é desligado e o capacitor começa a carregar ao invés de descarregar, Quando ele atinge 2 terços da VCC, ele desliga tudo, belezinha? Eu preciso pressionar novamente e tudo recomeça, né? Com o tempo escolhido, é isso aí! Bom, se eu quiser ligar alguma coisa, né, qualquer coisa, eu utilizo um relé, o relé vai acionar cargas a gosto aí, do jeito que o pessoal quiser, A gente liga bem simples, é só um resistorzinho 2K2, nesse caso, um transistinho BC548, e aqui a gente vai acionar um relé, nesse caso aqui eu vou colocar um relé de 5 volts, difícil de encontrar, eu tenho aqui em modem de computador, mas pode colocar um mais forte também, é só ajustar as voltagens aí, colocar um diodo aqui, que é para segurança, né, para não queimar o transistor, apesar que isso aqui é quase impossível, liguei aqui no terra, tenho que configurar o relé para 5 volts, né, 12 volts não vai nem mexer, jóia, jóia, e agora a gente testa, o pessoal pode utilizar aí na indústria também, é bem confiável, desde que respeite as voltagens, acionei aqui, vamos testar, ligou o nosso relé, deu o tempo, desligou o relé, jóia, jóia, bacana, se eu tirar aqui essa, esses testes aqui, arrumar, e vamos testar novamente, belezinha, esse é o 555 no modo mono estável, a gente utiliza para fazer o timer, ele sai do estado por um tempo, e depois volta para o estado novamente, belezinha, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado, vamos utilizar aí, os nossos projetos, até a próxima aí galera, valeu! Tchau!